Valendo 27 mil e 100 reais, sabe? Tá difícil, né? Tá difícil, né? Até parece um palavrão. Não é que eu, por causa do ABC, já esqueci muita coisa. É, não quer nem chutar, o motoqueiro usa... É o que ele usa quando ele vai na moto, leva multa se ele não... Não usa, é assim... Não? Fica aí, se machuca, bate a cabeça... Capacete. Não? Capacete. Capacete? É. Capacete? Painel. A palavra é capacete. É isso! Lembrou seu Benedito! 27 mil e 100 reais! E o que? O que? O que? O que? Olá. Obrigado.